Coisa boa, lembra um pouquinho de menina de pau O que é feio daqueles beijos que eu te dei Aquele amor cheio de ilusão que foi amassando o nosso querer Para o que foram tantas promessas que me fizestes Não se importar do que o nosso amor viesse a manter Talvez no outro estejas vivendo em luz feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre vós Pois tu sonhavas com uma riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado e tu sofrestes o meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado Tens a vida e o meu amado que o mundo sofre por te amar Eu só desejo que a tua sorte siga meus passos Mas se tiveres algo pra graça Veja-se aí que possa ajudar Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado Tens a vida e o meu amado que o meu desejo é que vivas melhor Tens a vida e o meu amado que o meu desejo é que vivas melhor Tens a vida e o meu amado que o meu desejo é que vivas melhor Tens a vida e a tua sorte siga meus passos Mas se tiveres algo pra graça Veja-se aí que possa ajudar Tens a vida e o meu amado que o meu desejo é que vivas melhor